Hora do esporte aqui do zagueiros que o Remo usa nos jogos. O zagueiro Rafael Castro falou da estratégia para enfrentar uma equipe que usa o mesmo sistema de jogo. Vamos ouvir. Quando se espelha os dois times com o mesmo esquema, acho que vai prevalecer muito o time que errar menos. Então, acho que esse é um jogo que nós temos que minimizar os nossos erros. Sabemos da qualidade da equipe deles também. Sabemos que para eles, principalmente, é de extrema importância essa vitória pelo fato deles terem perdido no primeiro jogo. E para nós é de extrema importância essa vitória para a gente conseguir já deixar eles um pouco mais para baixo. Atravessando Almirante Barroso no Paissandu, um fato que chamou a atenção foi a expressão que o atacante Jesus de Garcia fez após o gol no jogo com o Goiás. O venezuelano explicou sobre essa reação que causou dúvida entre os torcedores. Vamos ouvir. Me desabou, é um desabou para mim depois de tantos partidos sem marcar gol. No personal foi para mim sacarme um peso de cima. Nos estava ajudando ao Chimi a ganhar, a contribuir, a meus companheiros, a ajudá-los. E por isso, acho que a celebração é assim. Para mim mesmo, quero seguir trabalhando, ajudando ao equipe, a colocá-lo onde merece estar. Volto contigo aí, Felipe. Tá certo, Renan. Obrigado pelas suas informações. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado.